O colar é feito em ouro branco e tem dezenas de pingentes, todos cravejados em diamantes. Um par de brincos, um anel e este relógio de pulso. Meu irmão, olha esse relógio. Somar tudo que eu já produzi e gastei na vida, não tenho dinheiro pra comprar uma pedrinha dessas aí, hein? Também feitos em ouro e pedras preciosas. E olha que eu trabalho desde os 18. Compõe o conjunto avaliado em 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, tá bom, pô, tá bom. Tava tanto querendo falar isso. Polícia Federal tem provas de que Bolsonaro sabia da venda ilegal de joias nos Estados Unidos. Polícia Federal vai incluir no relatório final do inquérito das joias, provas que demonstram que Jair Bolsonaro tinha conhecimento das operações ilegais de venda e recompra nos Estados Unidos. Dessas joias aí que ele recebeu quando era presidente. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Material mostrará que Bolsonaro foi comunicado da operação comercial e deu aval pra parte delas. O caso será encerrado nos próximos dias e o ex-presidente será indiciado, segundo o colunista do Globo, Lauro Jardim. Além dele, integrantes do núcleo do ex-presidente devem ser indiciados, incluindo assistentes e advogados. Após esse passo, a Procuradoria-Geral da República vai avaliar o material e decidir se apresenta a denúncia contra Bolsonaro e os demais acusados. As últimas diligências desta investigação foram realizadas em maio, nos Estados Unidos. Na ocasião, os investigadores conseguiram imagens inéditas e entrevistas que confirmam detalhes sobre a venda e recompra ilegais das joias que compunham o chamado kit ouro branco. Conjunto de joias recebido por Bolsonaro durante sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019. Contém anel, caneta, abotoaduras e um rosário islâmico, todas cravejadas de diamantes. O Tribunal de Contas da União decidiu que as joias comercializadas pelos assessores de Bolsonaro com seu aval pertenciam a um acervo da presidência e não ao capitão reformado. Com isso, a operação foi ilegal. Em meio às investigações do caso, assistentes do ex-presidente retornaram aos Estados Unidos para recomprar os itens vendidos. Ou seja, viram que tinham feito merda? Voltaram para lá para recomprar os bagulhos, provavelmente pagando mais caro do que venderam. O inquérito do golpe também está em fase final. A investigação, que é considerada a mais grave contra Bolsonaro, deve ter o relatório final apresentado em julho ao Supremo Tribunal Federal. Então, será que em julho a gente vai ver o Bolsonaro sendo indiciado, sendo processado por tentativa de golpe de Estado? Pô, meu aniversário é em julho, mas seria um presente maravilhoso, não é não? Caralho, imagina! Em meio ao encerramento das investigações e provável indiciamento ao Bolsonaro, pode levá-lo à cadeia. Aliados do ex-presidente estão tramando uma estratégia aí no Congresso para conceder a anistia e, em 2026, tentar reverter a ineligibilidade. Estou falando isso aqui todo dia. Esses caras vão tentar trazer o Bolsonaro para 2026 já, hein? Lembrando que ele está ineligível até 2030, mas já pode concorrer em 2030, porque a ineligibilidade dele acaba antes das eleições de 2030. Então, estão tentando antecipar ele para 2026. A estratagema passa pela aprovação do projeto de lei que anistia os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro, que está na CCJ da Câmara, presidida pela bolsonarista Carolina de Tôni, aquela senhora que, no começo da live, não queria dar a voz, o direito de resposta à mencionada Samia Bonfim. A deputada catarinense já afirmou publicamente que pretende incluir Bolsonaro entre os anistiados. O PL está sendo usado por Bolsonaro e o PL na eleição para a sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. A legenda, que soma 95 deputados, condiciona o apoio aos candidatos que se comprometerem a levar a pauta plenário já em 2025. Até o momento, somente Omar Nascimento teria sinalizado que topa o acordo. Antônio Brito, que tem o apoio do governo e Marcos Pereira, foram procurados, mas ainda não se manifestaram. Então, o que a oposição está querendo fazer para livrar o Bolsonaro da ineligibilidade? Abrir mão da escolha ou apoiar qualquer sucessão que seja provavelmente indicada pelo Lira e talvez até pelo governo. Isso que tem que ser articulado ainda. Então, do jeito que o governo Lula é conciliador, eu não duvido que abra a mão, como eu posso dizer, da condenação do Jair Bolsonaro para poder indicar o presidente da Câmara. Seria excelente o governo ter o presidente da Câmara como um aliado. Ia facilitar muito a aprovação de tudo. Mas acho que isso a gente não pode negociar. O Bolsonaro tem que ficar ineligível para sempre. Tem que ser preso, na real. Ele tem que ser preso. E aí vem a preocupação. Alexandre de Moraes saiu do TSE segunda-feira e entrou André Mendonça. Alexandre de Moraes era o presidente. Quem virou a presidenta, no caso, foi a Carmen Lúcia. E o André Mendonça, que não era membro da corte eleitoral, foi para lá agora. Em 2030, provavelmente, 2026, perdão, o Nunes Marques vai ser o presidente do TSE. Então, tirando os desembargadores que já estão no TSE, que já são bolsonaristas, agora tem o Cássio Nunes e o André Mendonça. Então, o TSE está ficando bolsonarista. Então, é bem provável que consigam reverter a ineligibilidade dele se nada for feito. Nada for feito, que eu digo, se ele não se enrolar mais com a justiça. Porque aí ficaria mais difícil de passar esse pano para ele se ele estivesse preso, por exemplo. E é isso. É triste, né, cara, terminar assim? Não é triste terminar assim? Dando esperança para o bolsonarismo? Mas é necessário falar, porque é o que pode acontecer. É realmente o que pode acontecer.